Ô pai, se o senhor me der 50 reais, eu conto pro senhor o que que o leiteiro fala pra mamãe quando o senhor tá pro serviço. O quê? Não, só se me der 50 reais. Tá bom. Tamo aqui, ó. Agora eu falo. O que que aquele safado daquele leiteiro tá falando pra sua mãe? Toma. Olha!